O campeonato está programado para começar agora, nesse final de semana que passou, né, sexta-feira, dia 7, só que daí teve um contratempo aí, né, a questão de licitação de arbitragem, essas coisas não ficou pronto, e aí vamos ter que adiar, provavelmente lá pelo dia 22 vai estar, vamos estar retornando aí, vai estar tudo dando certo. Já está formado os grupos, as equipes, toda a parte aí de, é, nessa questão de organização de tabela, essas coisas já está tudo formado, né, só dependendo mesmo da questão aí da licitação dos árbitros. E quais são as categorias que vão participar? Então, será a terceira Copa de Futebol, né, na categoria livre e na categoria Master. Quais são as datas para os jogos? Então, a previsão que a gente consiga estar iniciando até dia, no final de semana do dia 22.